Música Pena da vida que você tem levado Em tantas noites de falsos amor Entrega-se ao corpo, olhos estranhos Que chega ao amor com sede de amor Assim necessita de amor você sofre E só por instante fiquei tão bem Depois vão embora até satisfeito É amor sincero, você nunca tem Você jora triste, saudade de alguém A noite é tão fria, a casa vazia Não ficou ninguém Lembrando da autora Tentando fugir E ele dá pro bom cantor Sozinha se vê Porque com você ninguém quis dormir Pra ganhar o pão, entrega-se ao corpo É a profissão que a vida lhe deu Porque escrito e amou liberdade Alguém que cantou e assim se perdeu A realidade saiu pelo mundo Deixou seu lar e não teve perdão Mulher, o seu corpo é tão conhecido Mas ninguém conhece o seu coração Você jora triste, saudade de alguém A noite é tão fria, a casa vazia Não ficou ninguém Lembrando da autora Quem sabe fugir Sozinha se vê Porque com você ninguém quis fugir